Na cidade de Bonópolis, nenhum veículo passava pela estrada. Para atender cerca de 40 pacientes, este médico precisou atravessar no meio da água. Do outro lado, um veículo esperava para fazer o transporte até o local dos atendimentos. Só tenho eu que examino as gestantes, a ver se já está na hora do neném nascer, e faço todas as ultrassons do município. E eles estão ilhados praticamente. E eu tinha que chegar até lá para fazer essas avaliações. A água tomou toda a estrada do porto do Messias, em São Miguel do Araguaia. Para passar, só de barco. Em Mundo Novo, essa lavoura de soja ficou debaixo d'água, depois que o rio Crixá Sul transbordou. Até a vegetação em volta foi atingida. Em outro ponto, a água já estava quase atingindo a ponte. Já essa turma de séries, no Vale do São Patrício, pareciam se preocupar muito com os riscos da cheia do Rio das Almas. O grupo decidiu andar de moto aquática, colocando a própria vida em risco. A chuva deve dar uma trégua nos próximos dias. Nós teremos aí uma parada nessas chuvas tão intensas que estavam acontecendo para os próximos dias, mas ainda essa água vai demorar muito tempo para voltar ao leito natural. Então, teremos aí, por enquanto, ainda alguns problemas devido a esse alagamento que aconteceu no Vale do Araguaia. Com tantos alagamentos no estado, os bombeiros montam novas estratégias. Nós temos a Operação Tempestade, que é uma operação que é designada para atender às ocorrências de chuva e desastres naturais originados pelo aumento de índice pluviométrico das chuvas no estado, que ela inicia em outubro do ano anterior e vai até abril do ano seguinte. A Operação Tempestade